Duarte, explica-me lá que ação gentil é esta que estamos a fazer agora. É ir entregar a comida às pessoas com pouca mobilidade. Ou seja, nós vamos entregar a comida àquelas pessoas que não têm mobilidade e que pedem ao ATL para nós irmos entregar a comida à casa delas. Porque nós não podemos só pensar em nós e também temos que pensar nos outros. As pessoas com mais idade nos passam ensinamentos e nós já vimos que nos ensinaram a cozer, ensinaram-nos a fazer pão. Nós retribuímos da maneira que conseguimos, não é? Dona Rosa! Olá! Temos aqui uma coisa para si! Isso, é o seu almocinho! Bom almoço, Dona Rosa! É lindo, é a brincadinha! E eu? Dona Enriqueta! Dona Enriqueta! Olá! Como é? Está aqui muita gente! Está aqui muita gente? Está lá! Viemos trazer-lhe o almoço! Ai, eu trouxe o almoço! O seu almocito? Que é para Deus! Bom almoço! Obrigada! 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 Obrigada!